Olha, eu vou falar com a Yasmin e a Tatiana, eu não, eu, Adriano também, esse povo assim, eles me dão uma aula. Oi, amores, sejam muito bem-vindas à nova playlist do Esconderijo. A gente sabe que a espera pela terceira temporada é grande e a gente não queria deixar vocês sozinhos e abandonados aqui. Eu vou receber aqui no meu sofá um convidado por semana e a gente vai falar sobre qualquer coisa. Representatividade LGBT, universo lésbico, cinema, série, websérie, filme, música, qualquer coisa que caiba aqui no meu sofá. Talvez saia alguma coisa de legal. Gente, eu não consigo. Eu não tenho a menor vocação pra ficar falando aqui sozinha. Chama logo o primeiro convidado, gente. Então é isso, recado rápido e rasteiro. A partir de semana que vem, um convidado por semana aqui no meu sofá. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.